Muito bem, e temos aqui o 308 GT, e isto é o topo de gama do 308, é isto? Quase, não, porque, honestamente, ou seja, as duas versões, as grandes novidades em termos de carros de série, além daqueles que vimos ali um pouco mais radicais, para o 508 GT e também o 308. Quando dizemos o topo, o topo não é neste momento, vai ter, digamos, dois motores, o 2 litros a 180 cavalos e um motor a gasolina de 24, portanto, será um topo de motorização, procuramos que ainda tenha uma versão mais radical, mas este é lá mais para a frente. Este é mais para a frente, se calhar inspirada no tal concepto, não é? Por exemplo, por exemplo. Aqui que ninguém nos ouve. Mas, de facto, aqui já temos uma versão muito interessante, com o logo GT, a dupla ponteira de escape. Também, exato. Logo, quem olha, nota que está aqui alguma coisa diferente, e depois, de facto, todo o interior e toda, digamos... E as jantes também, são novas, não é? São novas, são exclusivas, são exclusivas da... A cor, neste caso, a cor é a referência exclusiva para... Esta cor, exato. Esta cor, e depois podemos ver aqui também no interior, um pouco como vimos ali também no 508 GT, os ponteiros, no fundo, a tal questão, e volta mais uma vez a destacar e fazer a diferença, seja na parte posterior, seja na parte diantária, onde temos também, lá está a parte vermelha, quando colocamos então o Pax Sport, é uma função que permite alterar, digamos, a parametrização do motor e da caixa, e que leva, no fundo, o primeiro sinal para o utilizador é que os ecrãs ficam todos a vermelho. Ah, ok, ok. Mas nota-se também no oscelador. Mas nota-se mesmo no oscelador e até na direcção parece que a direcção fica mais... Está um conjunto de parâmetros que são ajustados para que ele fique confundo com arma ainda mais desportiva. Certo, sim senhor. Na frente, o destaque que vai mais uma vez para o GT, que vem indicado também nas laterais, e na frente, temos aqui mais uma vez o logo e os LEDs que têm esta sinalização, que é a primeira vez que ela aparece, já as tínhamos no 508, e o sinal de sinalização da mudança de direcção passa a ser com este ar um bocadinho mais felino e diferente. Mais uma vez, aqui o leão passou também para a frente e passará a ser, no fundo, a referência da imagem de marca para o futuro. Obrigado.